Vai começar o Atlético Goianiense e Corinthians. A saída pertence ao Atlético. A bola vai rolar, nona rodada do Campeonato Brasileiro de 2011. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Começa Atlético e Corinthians no Serra Dourada. Chega o Paulinho. Põe a bola pro Alex. Olha a chance do primeiro gol do Alex com a camisa do Corinthians. Pega o goleiro no rebote Paulinho. Chuta pra fora. Foi a primeira grande oportunidade do Corinthians. Apertou na saída de bola. Tomou a bola. Brigou o Liedson. Dividiu o Paulinho. Põe a bola pro Alex. Foi uma grande defesa do Márcio. E no rebote Paulinho chuta com perigo. Seis minutos ainda é cartão de visita que o Corinthians dá pro Atlético ou não? Já deu pra perceber o seguinte. Aperta a saída de bola. Se o Liedson é rápido, se o Willian rápido, se os homens de meio acompanharem e fizerem essa pressão, o Corinthians tem tudo pra surpreender. Teve uma primeira grande chance no pé do Alex. E o Tiaguinho vai bater a falta. Bola fechada. O desvio foi feito. Ela foi embora pela linha de fundo. O Gilson tocou de cabeça. Foi o primeiro lance de perigo do Atlético-Guaniense na bola parada do Tiaguinho. Barreira do Corinthians na meia-lua da grande área. Na entrada dela. Bateu o Bida. Passou pela barreira. Pega firme. Júlio César. Achou. Com o Alex. O Willian. De novo o Alex. Pode até cruzar essa bola pra área. Preferiu melhor ainda. Tocou boa bola pro Paulinho. Vem de trás do Ralf. Encheu o pé. No meio do caminho desvio. O Willian pegou o rebote. Bate com perigo pra fora. Com perigo. O Willian teve aí a segunda chance. Tava ligado no lance. No chute do Ralf. Ela espirrou. Ele matou. No peito, né? E bateu com perigo. O Márcio foi. E a bola vai pela linha de fundo. Segunda. Boa chance do Corinthians. Em cima dele estava o Ralf. Voltou no rebote. Rafael bateu. Júlio César pega firme. O resultado contra o Botafogo é bom. É que o acúmulo, né? O conjunto da obra é que acaba sendo mais preocupante. Se soltou um pouquinho a torcida do Atlético. O time chega e perde a chance do gol. Os zagueiros Gilson e Anderson foram pra área. O Anderson, me parece, apareceu ali, ó. Há um desvio. E ele teve a chance de gol. Ela vem um pouco alta, é verdade. Mas é uma clara chance de fazer o gol que teve o Atlético Goianiense. A mais clara do time de Goiás. E quem tem que acelerar o jogo? Quem tem que procurar um pouco mais, porque tem jogadores mais valentosos, é o Corinthians. Do jeito que tá o Corinthians aceitando a marcação, nesse ritmo, favorece a equipe Goiânia. Sobe pro ataque pelo Atlético. Tocou no Juninho. Tem espaço pra fazer o cruzamento. Já não tem mais. Mas ainda assim conseguiu achar o cruzamento. Júlio César, sensacional! E no rebote, dividiu e ganhou o Corinthians. Uma defesa espetacular do Júlio César. Que tá comemorando como se tivesse feito um gol. Porque foi uma cabeçada queima, a roupa que ele pegou com o pé. Grande intervenção do Júlio César. Ó a chance do jogo. A reclamação foi grande. É, de que a bola entrou, né? BC Guzmão tá desesperado aqui, conversando com o auxiliar. Difícil, hein? Ah, não dá. O auxiliar não dá. O corpo do Júlio César abafa. Olha, ele defende com a perna direita. É, não me pareceu que tivesse entrado, tanto que a perna direita dele não tá, não me pareceu que tivesse dentro do gol. O pé, o pé dele, o pé direito dele, tá em cima da linha, quase indo pra dentro. Agora, eu não sei se o joelho, né? Tá meio à frente, olha lá, ó. O joelho um pouco pra trás, mas não me parece que seja o suficiente pra que a bola tenha entrado todo. Vai arriscar pro gol o Bida. Ameaçou só, não bateu. Boa, para no meio, Juninho no cruzamento. Quanto ela passou, foi fechado demais o cruzamento. Não conseguiu o Anselmo. E, ó, jogada boa, normal. Aqui dentro da área, o Leandro Castanho dá uma posição. E ele bateu... Ah, não sei se ele bateu pro gol, se ele cruzou. Não me pareceu, é um antes de estar pro gol do que cruzar na bola. Porque ele bateu muito forte e ela passou longe do Anselmo. Agora sim, o Thiaguinho recebe. O Vitor encosta nele. Os dois tabelam e tabelam bem. Vitor Júnior cortou pro pé esquerdo e bateu pro gol. O Júlio César pegou, mandou pra escanteio. Ganhou o escanteio. Foi um pouco egoísta no lance, né? Levou pro pé esquerdo. Aí ele acanhou. Dá um bom corte. Ali no meio da área, o jogador Juninho tava sozinho, sozinho, sozinho. Tinha que ter passado. Tava livre de marcação. Com muito mais ângulo pra fazer o gol. Aqui o Corinthians vai pro campo de ataque. Cruzamento pra área. A bola desviada. Um lance de perigo. E o Edson quase fez. Olha a bola pra área do William. E o Edson obrigou o goleiro a fazer uma boa defesa. Aquela defesa que o goleiro faz mais um. Um show porque ela vem forte, duro, mas veio perto de onde ele tava. O Corinthians aqui deu uma esquentada no jogo com essa cabeçada do Edson. Briga pelo contra-ataque. Juninho. Boa bola pro Victor Júnior. Agora é a vez do Atlético chegar com perigo. A defesa do Corinthians vai se ver com o fundo. Já com cinco jogadores. Mas o Atlético chega com meia dúzia. Olha a chance do Thiago Feltri. Ajeitou. Bateu pro gol. Vai bater pro gol, Alex. Ameaçou. Bateu. Bola fora. Tinha direita do gol. Linha de fundo. Tiro de meta. Olha o Edson. Girou. Ajeitou. Bateu pro gol, Márcio. Que bela jogada do Liedson. Dominou. Girou. Achou o lugar certo pra meter a bola. Essa foi buscar o Márcio. Deu um tapa na bola. Ganha esse campeão. O time do Corinthians. Grande defesa do Márcio. Bom a jogada do Liedson. Boa chance agora pro Corinthians. Cruzamento pra área. Cabeçada pra fora. Tava ali o Leandro Castan. Ficou lá depois da cobrança do escanteio. Grande defesa do Márcio. Segundo o Tio. Essa foi a vigésima finalização do jogo. Um jogo com um bom número de finalizações. Uma ou outra boa chance de gol. E poucas faltas, né, Renato? Primeiro e segundo tempo quase zerado. Uma falta. Uma falta do Corinthians no segundo tempo. Gogo muito lindo. Isso é bom pro espetáculo. O Willian domina. Na esquerda, Danilo. Se movimentou. E Edson. Bola pro Willian. Dribrou. Agora vai fazer o gol do Corinthians. Gool do Corinthians. Gool do Corinthians. Gool do Corinthians. teve trovada ali no meio do caminho. O Liedson caiu. O jogador do Atlético caiu. O Willian na tranquilidade. Saiu do goleiro. Tocou pro fundo do gol. O Willian camisa sete. Quarto gol do Willian. O campeonato se iguala ao Liedson como artilheiro do Corinthians. Abre o placar aqui em Goiânia. Corinthians. 1 a 0. Chega também o Edenilson. Bola pro Edenilson. Virou tudo pro Alex. Toca de cabeça pra fora. E teve a bola do segundo gol o Corinthians. Boa visão do Edenilson. O Alex tocou. Tirou do Márcio. Mas tirou também do gol. Quarto de Brasília. Apita. Fim de jogo no Serra Dourada em Goiânia. A torcida do Corinthians comemora mais uma vitória do time do campeonato. O Corinthians conquista no seu oitavo jogo a sétima vitória do Brasileirão. Chega a 22 pontos. 1 para o Corinthians. 0 para o Atlético Goiânia. E esse o gol foi marcado pelo Willian. Que tá aí exausto no campo.